O que? O que é que tá vindo? O que é que tá vindo? Homem maluco. Não tem ideia. Ai, ai, obrigada moço, mas você é maluco. Ih, conquista alcançada, faça né, vou voltar. Oi, oi gente, pra quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso e seja muito bem-vindo a mais um episódio de Fallout 4 aqui no canal Jogando Pela Segunda Vez. Beleza, mal cheguei aqui e já tá tendo o quê? Uma reunião. E aí, doutor, você vai dizer o quão incrível eu sou? Esse banquete? Ah, cadê o banquete? Eeeeee... Isso aí. Aí, ó, a testemunha tá viva ali atrás. She's one of us, eeeeee... Me chamou de continental? Tinha outro apelido melhor, não? Ok, agora o pessoal vai ser um pouco mais receptivo. Será que isso influencia se a gente tentar falar um negócio de novo do Dima? Ah, você precisa de mais alguma coisa, meu querido? Por favor, não me manda pra outra rainha, Mireluke. Ah, ele vai me dar algo e pediu pra socializar. Ele me deu o chapéu da capitã, aumenta a velocidade de movimento do usuário em 10%, isso é muito legal. Completou o rito de passagem. E começou mudança na maré, ok, opcional, ajude a marinheira, ajude o Mitch, ajude a pequena, alguma coisa. Eu não vi essa missão chegando, mas tudo bem. Após completar a dança do capitão, ganhei o respeito da comunidade. Far Harbor ainda tem muitos desafios e pode precisar da minha ajuda. Muito bem, então, acho que a gente pode começar falando com o Mitch. Oi, Mitch, você precisa da minha ajuda? Vamos conversar, vamos conversar pertinho. Eu realmente matei, Bebby, mas não entre na nossa conversa. Isso aí, isso aí, badass. Torrada da melancia, badass. E obrigado por se lembrar disso, acho que ele não curte muito a Avery, hein? Parece que ele não curte muito ela, não. Uma rodada por conta da casa? Muito obrigada. Qual o seu problema com a Avery? Avery nasceu aqui e ficou um bom tempo. Nós sabemos que ela é a sintética que está infiltrada, né? Ela tem tentado fazer com que adotemos todo tipo de idiotice do continente. É porque ela virou uma sintética, né? Ele está desconfiando. Eu vou dizer que ele é muito amigável da parte dele, né? De pagar para todo mundo. Basicamente, ele está falando que eu sou muito legal. Talvez o seu tio? Problema de família? O que que é? O tio Ken, o que que tem de errado com ele? Ainda está vivendo na ilha, o último que reside. Ah, eles acham que ele pode estar vivo ainda no meio da ilha. Aí fica com vergonha de pedir, só que é parente. Se eu posso ver se ele está bem e trazer ele para cá se possível, né? Ah, eu acho que é uma boa. Eu não vou pedir por recompensa, não. Vou perguntar aí se ele não vier, se ele não quiser vir. Se ele estiver vivo, né? Ele vai pagar o mesmo valor. Independente se eu trouxer ou não o cara. Eu vou dizer que eu vou procurar por ele. Antigo centro de visitas, ok. Bem no interior da ilha. Começou a resistência? Procure pelo tio Ken. Completou o fale com o Mitch. E vamos começar a quest a resistência. Para isso, aceitei um trabalho do Mitch para encontrar seu tio no centro de visitas do Parque Nacional. Ele é a única pessoa ainda viva no interior da ilha e pode estar em perigo. Procure pelo tio Ken. Para isso, temos que vir desse centro de visitas do Parque Nacional, só que eu ainda não conheço. Ele não fica tão longe de Far Harbor. Eu acredito que vai ser o local mais perto que a gente possa ir. Ou talvez aqui no camping do Parque Nacional. Acho que eu vou tentar por lá. Vamos para o camping do Parque Nacional e de lá vamos andando. Cheguei aqui em um local novo. Não apareceu ainda o nome, mas daqui a pouco vai aparecer. E estou vendo que já vão ter alguns necróticos aqui por perto. Descoberto Hotel Cliff's Edge. Aqui ó, já estou vendo que vai ter um necrótico aqui para levantar. Não vai levantar mais. Tem mais alguém? Tem mais um aqui. Hum, só que parece que já está querendo levantar o bonito. Hum, não acertou a entorrada melancia. Agora eu acertei. Já estamos no cuidado porque esse outro também levantou. E eu estou ouvindo barulhinho perto, hein. Só que ele parece que não está me achando. É, os necróticos estão morrendo ainda. Muito fácil, mesmo eu estando no muito difícil. Vamos lá. Aqui ó, vai também com um aqui. E você muito perto. Toma, escopeta. Isso aí. E foi-se todos. Vamos dar uma olhada o que eu encontro de interessante por aqui. Dinheiros. Muitos necróticos. Tem mais um necrótico aqui pronto para levantar. Não vai mais. E tem um aqui no banheiro. Ó, estou vendo a sua barriguinha. Ih, não vai levantar mais. Achei que ele ia. Nenhuma armadilha para mim nesse banheiro. Infelizmente nenhum chinpack. Mais tampinha, cigarro punique. Apesar que eu acho que ele não vai querer não. Temos várias portas, várias entradas. Temos mais necróticos aqui. Não, não quero acertar seu braço não. Isso aí ó. Peguei aqui os cartuchos. Peguei aqui o chocalho. Temos muitas coisas para ver nesse local. Só que como não é o objetivo do vídeo de hoje. Eu não vou passar muito tempo. Eu só vou dar realmente uma olhada aqui no primeiro andar. E é isso. Mas só isso já tem bastante sucata para mim. Dá inclusive para destrancar algumas portas. Ui, temos aqui todo um arsenal. Temos dinheiro para a guerra. Temos fita adesiva, faca e chave inglesa de ajustes. Uma marmita da Valtec. Peguei. E aqui estaca ferroviária. E coluna e alça de tubo. Estou ouvindo mais um necrótico levantando. Aqui você, nossa, barrigudo você, moço. O estranho e misterioso veio dizer um oi. Como eu disse para vocês, ó. Tem aqui já escadas e mais portas para destrancar. Muita coisa para fazer aqui. Mas não é objetivo. Então vamos. Depois eu volto aqui com mais calma. Creio que estão chegando e tem algumas minas de fragmentação já pelo caminho. Talvez seja do próprio tio Ken, né. Descoberto Centro de Visitas Parque Nacional. Muito obrigada. Tem aqui um condensador de névoa. Eu já vou atirar nessa mina. Que aí já me facilita a vida, né. Ih, nosso amigo está aqui dentro. Será que ele está vivo? Ele está vivo! Oi, tio Ken. Você não é meu tio. Mas eu te chamo de tio mesmo assim. Seria bom você me dissesse oi. Vai embora. Que mal educado. Oh, você é brabo, hein. É o brabo mesmo. Não me manda embora. Calma aí, ô boniteza. Mitch, isso aí, isso aí. Aquele moleque. Sempre foi o esperto do grupo. Ah, ele enviou o condensador de névoa. Isso, ainda se importa. Mesmo você. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê que está vindo? O quê que está vindo? Homem maluco. Não tem ideia. Ai, meu Deus. Essa foi ótima. Ai, ai. Obrigada, moço. Mas você é maluco. Ih, conquista alcançada. Defenda, faça a névoa voltar. Defenda o centro de visitas. Então, realmente, vamos ser atacados. Ele quer que eu construa algumas defesas? Acho que é isso, né? Encontrei o tio Ken bem a tempo de ajudar a defender ele e sua fazenda contra o ataque de armadilheiros. Não, vai ser muito difícil, mas eu posso ajudar aqui com as defesas. Vamos colocar umas torretas. Que não precisam de energia, porque aí me facilita a vida. Vou colocar aqui, ó. Bem na porta. Ah, já estou começando a ouvir barulho. Vamos colocar uma outra aqui. Colocar uma outra aqui. Acho que está bom. Vão vir muitos armadilheiros, mas nada que a gente já não tenha visto. Para! Recarrega! Isso aí, ó. Lembrando que estamos jogando no muito difícil, tá? E mesmo assim, ó. Está rolando, está rolando. Vou vir aqui na outra parte para ver se... Ah, estão começando a entrar já por aqui. Eu acho que eu vou usar... Eu não devia ter usado o crítico aqui. Eu não devia ter usado o crítico. Principalmente no torso. Eu sei. Mas... Foi no calor do momento. Vamos usar aqui, ó. Não tem PA. Não tem... Ah, acabou minha munição. Toma a escopeta. Vem cá, moço. Isso aí, ó. Aquele lá... Ai, não! Ah, ele tem acho que uma minigun. Vamos lá, vamos lá. Cadê a minha escopeta? Cadê o cara? Cadê aquele lá? Cadê aquele lá? Para você, ó. Aqui eu devia ter o crítico. Eu devia ter deixado para salvar antes. Mas conseguimos esse moço. Beleza. Cadê os outros? Vamos aqui, ó. Aqui é o Nick. Ah, tem um Yawgwai. Eu acho que é isso. Mais um armadilheiro. Vamos acertar... Não, não tem aqui para acertar, Helio. Toma! Vamos assim, ó. Segura. O complicado de fazer isso quando está assim no calor do momento é que não funciona muito essa arma, não. Vou pegar a outra. E eu vou curar um pouquinho, né? Toma, moço. Isso aí, ó. Ó, o senhorzinho já está ali atrás. Tem um armadilheiro ali em cima. Cadê você? Parará! Eles são rápidos quando eles estão correndo e não tentando me procurar. Vamos lá. Mais um pouquinho. Hora de salvar. Porque, né, a gente nunca sabe. Aqui, ó, você. Você está muito perto, moço. Ah, aqui ele. Também tem uma coisa. Toma, escopeta. Isso aí, ó. Ó, vou pegar aqui o negócio dele. Ah, moço, me deixa coletar. Não? Não me deixou coletar. O jogo bugou. Ó, o Nick está aqui contra alguém. Armadilheiros, armadilheiros. Cadê o armadilheiro? Vem cá, armadilheiro. Vem cá. Oi. Tudo bem? Toma. Toma. Uh, errei essa daqui, hein? Agora acertei. Beleza, completamos. Não vai ter mais ninguém? Até que, comparado com defender o castelo, isso aqui foi fácil. Mesmo no muito difícil, hein? Antes de falar com o tio Ken, eu vou dar uma olhada aqui no que a gente conseguiu coletar dessa brincadeira, né? Muitas munições. Chato que esse aqui em específico, que eu queria a arma dele, não tá dando pra coletar. Ah, mas eu peguei o lançar-pão. Eu já tenho um, só que tá lá guardado. E nenhuma das torretas foi ferida. Na verdade, ferida ela foi. Essa daqui tá por um fio. Mas, ah, e isso aqui era outro lançar-pão, não era minigun, não. Bom, acredito que tenha coletado todo o cenário. Vamos conversar com o tio. Excuse me. Nada mal. Ah, seu mal-educado. Cadê o meu? Obrigada. Por ter salvado você e sua fazenda. Ele tá falando que eu quero trair o pessoal. Eu vou perguntar por que ele quer ficar aqui. É perigoso, amigo. Vai ficar junto com o pessoal. A família dele morou aqui por sete gerações e ele não quer ir embora. É pra eu ir embora. Gente, você é muito mal-educado. Eu vou sair da minha armadura e eu vou te convencer a voltar. Porque eu estou usando meu vestido rosa e eu tenho o poder lá da Viúva Negra 2. Salva. E você, conversa comigo. Vamos lá. Eu vou conversar você, moço. Vamos pra casa. Vamos pra Fire Harbor. Ih, não deu certo. O Valentine pelo menos gostou disso. Pode ser que esse cara seja tão cabeça dura, mas tão cabeça dura que nenhuma forma é possível de convencer ele. Eu não sei. Será que é possível? Eu vou voltar mais uma vez porque eu estou curiosa. Olha, se eu usar esse óculos da moda vai me dar mais um de carisma também. Se eu tomar esse Day Tripper, ele vai me dar sorte, carisma e força. Acho que vale a pena. Vamos ver. Se ele não... Eu tenho Mentos também, não. Ele é da Percepção e Inteligência. Eu acho que se o cara, mesmo assim, não quiser voltar, é impossível. Aí, ganhamos aqui o banquete da Capitã que rende 10% a mais de XP durante duas horas. O que é muito legal. Vamos lá, ó. Tô doidona de Day Tripper. Vamos lá. Vai dar certo. Vai dar certo. Não seja cabeça dura, moço. Volte para casa. Deu certo. Deu certo? Valentine gostou disso. Você quer que eu fique... Não. Não posso ir embora. Não, não deu certo, mas apareceu aqui outro diálogo. Eu vou levar você de volta. Eu não estou falando. Deu certo. Tudo bem, pode ameaçar. Eu vou voltar. Ah, conseguimos. Isso aí, retorne ao Meet. Tchau. 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 Obrigado.